Gente, vocês se lembram na matéria do semana passada que nós mostramos o Beat Tênis Solidário? Pois é, esse Beat Tênis teve a finalidade, e eu queria aqui agradecer a muitas pessoas envolvidas, a finalidade de levar esses meninos, que são frutos de um projeto social, à Copacabana, a um dos eventos mais importantes dessa nova geração. Eles foram lá, arrebentaram, conquistaram o vice-campeonato, se destacaram entre todos os outros, a gente fica muito orgulhoso. Ana, parabéns pelo trabalho, agradecer a todos vocês que participaram de forma direta na possibilidade da ida desses seis atletas e mais da técnica, na verdade, da coordenadora Ana. Parabéns, Ana, estamos muito orgulhosos. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.